Música Tenedi Cadoso, bacana presença na terceira edição da Feijoada do Calão E aí Tenedi Cadoso, um bom domingo para o senhor que está achando dessa confraternização aí Aqui está ótimo, né? É importante a gente prestigiar esse evento Ainda mais que a destinação desses futuros vão lá para o lar da Criança São Francisco Que atende aí muitas pessoas da nossa comunidade de Ituberaba E é um dos motivos para que a gente trabalhe mais em prol da comunidade de Ituberaba Porque as nossas crianças têm que serem bem cuidadas E a feijoada, hoje é o dia que a dieta é abaixo da dieta, né? A própria presença, a nossa desfeijoada Não, não, não foi dois pratos já e olha, estou guardando espaço para o terceiro Falou, Tenedi Cadoso, obrigado aí Também bacana presença aqui na Feijoada do Calão Não, não, não foi dois pratos já e até Goлыba Não, 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 não é? Também bacana presençaelle